Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês sobre os benefícios do sismo. O que nós podemos ganhar com esse monitoramento em tempo real das condições meteo-oceanográficas? Bom, os principais usos hoje do sismo são para áreas portuárias, em que os nossos clientes, os nossos parceiros, utilizam esses dados para a melhoria da eficiência das navegações, seja a economia de combustível, ou também nos ganhos operacionais, com novas janelas de operação, momentos em que as condições de maré, ou de correntes, ou de ondas, achávamos que não seria possível fazer uma manobra segura. Porém, ao ter essas medições em tempo real, com a certeza da qualidade delas, nós podemos explorar novas oportunidades e ter, assim, ganhos operacionais, financeiros e de segurança. Um outro ponto importante é que com esse monitoramento em tempo real, podemos garantir que nós não estaríamos operando em momentos que não são seguros, em que muitas vezes o olho humano, ou algumas previsões, não são capazes de identificar essas condições inseguras. Então, nós também, além de um ganho de eficiência, também temos um ganho de segurança. Outro grande benefício do SISMO é o SISMO DQ, ou SISMO Data Quality, na qual toda a equipe da Hidromaris, assim como o processamento de inteligência artificial, avalia todos os dados em tempo real, para garantir que as tomadas de decisões sejam feitas da melhor forma possível. Bom, então descrito esses benefícios, posso falar um pouco mais sobre os principais ganhos dos nossos clientes, como, por exemplo, aqui em Santos, em que antes da implementação do SISMO, do C3-OT, que é o Centro de Controle de Operações, em que esses dados são recebidos, tínhamos cerca de oito dias por ano de barra fechada. Hoje, após a implementação do SISMO e também do Sistema de Calado Dinâmico, passamos a pouco mais de dois dias de barra fechada. Um ganho, uma redução aí de quatro vezes no tempo de não operação do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Então, eu queria agradecer vocês aqui hoje, que nos acompanham nos próximos vídeos para conhecer um pouquinho mais sobre o SISMO e sobre a Hidromaris. Obrigado!